E aí galera, fala, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje eu irei falar para vocês sobre o Coritossauro E antes de começar, eu peço a você que se você não conhecesse dinossauro, gostou do vídeo, aproveite e deixe seu like embaixo Se inscreva no canal também, para junto adquirirmos a 3 mil inscritos E bata o sino pequenino, não de natal, e sim do meu canal, tá galera? Não se esqueça também de compartilhar o vídeo para as suas redes sociais E marque aqueles seus amigos que gostam de dinossauros, beleza? Ou seja, qual for a rede social E também eu peço a você que deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo Seja para dúvida ou só de zoeira mesmo Porque quando chegarmos a 3 mil inscritos, eu vou realizar um especial respondendo inscritos, beleza? Então é isso, sem mais delongas, bora começar Para quem não conhece o Coritossauro ou Coritossauro, nome que significa do latim lagarto de capacete Foi um gênero extinto de dinossauro bico de pato que viveu durante o período cretáceo superior A aproximadamente 77 até 75.7 milhões de anos atrás No que é hoje o oeste da América do Norte No caso, o primeiro espécime foi descoberto em 1911 por Barnum Brown em Red Deer River, em Alberta, no Canadá Além de um esqueleto quase completo, a descoberta foi notável porque impressões de grande parte da pele também sobreviveram Isso se deve ao fato de que o lado esquerdo do esqueleto foi preservado em argila Dificultando a exposição da pele aos elementos e assim conseguindo preservá-la No caso, o espécime foi encontrado em 1911, mas só foi descrito e nomeado pela primeira vez nos anos de 1914 O nome genérico do Coritossauro é derivado do grego coritos, que significa capacete E sauros, que significa lagarto, totalizando um nome que significa lagarto de capacete Já o epíteto de espécie Casuarius, que refere ao casuar, uma ave com uma crista parecida Antigamente, havia até 7 espécies escritas Porém, um paleontólogo famoso conhecido pelo nome de Peter Dodson Estudou as diferenças entre os crânios escritos de diferentes espécies Ele descobriu que, na verdade, essas espécies referentes, baseadas em tamanhos e formas diferentes Poderiam ter sido relacionadas ao sexo e à idade do mesmo animal Ou seja, os estados de crescimento de uma única espécie válida Atualmente, apenas uma espécie é reconhecida, com certeza, que é a Coritossauros casuários No entanto, a Coritossauros intermédios tem sido reconhecida como válida em alguns estudos Estima-se que o comprimento médio de um Coritossauro adulto era de 9 metros Sendo que o comprimento total do espécime principal do Coritossauro foi de, na verdade, 8.1 metros Com um peso próximo a 3,1 toneladas Já a possível espécie Coritossauros intermédios era menor Atingindo 7,7 metros de comprimento e menos de 2,5 toneladas Como mencionado anteriormente, as cristas dos Coritossauros assemelhavam-se às de um capacete E elas são formadas por uma combinação de ossos da pré-maxila, dos ossos nasais, dos ossos pré-frontais e frontais Mas em vez de projetarem para trás com uma espinha, elas se elevaram para formar um cume Aliás, antigamente pensavam-se que esse dinossauro vivia principalmente na água Devido à aparência das mãos e pés palmados No entanto, na mensagem foi descoberta que as chamadas teias de pele Eram, na verdade, acolchonamentos murchos Muito parecidos com encontrados em muitos mamíferos modernos Originalmente, Barnum Brown se referiu ao Coritossauro como um membro da família Tracodontidae Que atualmente é chamado de Adrossauridae Ou seja, o Coritossauro era um bico de pato, como comumente chamamos Sendo que, filogeneticamente falando, ele era mais aparentado a um outro dinossauro, o Hipacrossauros As estruturas internas da crista do Coritossauro são bastante complexas No caso, existem passagens nasais em formato de S Sendo que o Parasaurolofo, outro bico de pato relacionado, possuía tubos em forma de U E no caso, esses caminhos serviam para amplificar os chamados desse dinossauro E ele provavelmente fazia gritos altos e graves, como um instrumento de sopro Como, por exemplo, um trombone Esses sons deveriam servir tanto para alertar outros Coritossauros sobre a presença de comida Ou para uma ameaça potencial de um predador Assim também como para atrair parceiros Sobre a dieta do Coritossauro, ele era um ornitópode, sendo, portanto, um herbívoro Um perantólogo conhecido como Benson e seus colegas em 2012 Perceberam que o bico do Coritossauro era raso e delicado E concluiu-se que ele deveria ter se alimentado de vegetação macia No entanto, uma espécie de Coritossauro conseguiu preservar a sua última refeição Dentro da sua cavidade torácica E dentro desta, havia restos de agulhas de coníferas, sementes, galhos e frutas O que significa que o Coritossauro provavelmente se alimentava de tudo isso Não só de vegetação macia E antes do vídeo acabar, eu peço a todos que deem uma passadinha na minha loja Que eu acabei de lançar uma estando para nova Fui eu mesmo que fiz E assim, se vocês tiverem interesse É só acessar O link vai estar aqui na descrição Lembrando que está tendo promoção, hein A promoção é usar o cupom ESPECIALSIM, tudo maiúsculo, tudo junto Que daí vocês terão 5% de desconto Sem falar que compras acima de 230 reais Ainda terão frete grátis em todo o país Então está esperando o que? Se quiser levar a arte do canal para a sua casa É só acessar Lembrando que você precisa criar uma conta para comprar Mas isso é muito fácil Mas então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Nunca vai aparecer dois vídeos na tela Sobre outros assuntos que eu trago aqui para o canal Não se esqueçam também, galera De comentar a sua dúvida relacionada ao canal Ou fazer simplesmente um comentário de zoeira Que quando chegarmos a 3 mil inscritos Eu realizaria um especial Fazendo um respondendo inscritos, tá galera? Então não se esqueça Lembrando que também pode comentar Lá na aba comunidade Onde eu postei o mesmo post, ok? É isso, agradeço demais quem chegou até o final do vídeo Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo Um grande abraço a todos vocês E até a próxima Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau!